Siddha Pranadi Siddha Pranadi Siddha Pranadi Pranadi significa processo. Os babadis falam que primeiro você vai revelar a sua forma espiritual e você faz página e então você vai para o mundo espiritual. Mais a nossa linhagem, o Bhakshinanda Thakura Gura Kishwadasma Virgem Maharaja. E todo o nosso Rupanuga, Rupanuga, Nuryavashnavas, eles explicam qual é o Siddha Pranadi. Para praticar Bhajna Sadhana, primeiro você precisa estabelecer a sua meta. Então, primeiro, deve-se estabelecer o seu objetivo, a sua meta. De acordo com a sua meta, você faz Bhajna Sadhana. Dharma, Karma, Artha, Kama e Moksha. Dharma significa religiosidade. Artha significa desenvolvimento econômico. E Kama significa como desfrutar dos sentidos. E o quarto, Moksha, liberação. Esses quatro não são a nossa meta. São chamados de Chaturvarga. Qual é a nossa meta? Pancha Purusha, então é Krishna Prema. Então, essa é a nossa meta máxima. Prema Prayajan. Dharma, Artha, Kama, Moksha, Dissinu, Tavadantinu. Dharma, Artha, Kama e Moksha não são a nossa meta. Se você entra em uma escola, qual é o seu objetivo? Graduate. Então, você quer se graduar, você quer receber o diploma. graduação não é a sua meta última. Então, a sua meta é, ah, eu quero virar um médico, um advogado. Então, você precisa fixar a sua mente. Um dia eu vou me tornar um bom médico, um bom advogado, um juiz, por exemplo. Então, essa é a sua meta última. Mas, para se tornar um bom médico, um advogado, você precisa estudar, não é mesmo? Então, você vai para a escola, vai para a escola, volta, come e dorme. Se você quer ser um bom médico ou um bom advogado, você precisa estudar. Todos os dias você precisa acordar cedo e orar para o Senhor. Primeiro, a misericórdia do Senhor é muito importante. Então, você precisa estudar também. Todos os dias tem que ir para a escola ou para a faculdade. E, passo a passo, você vai alcançar a perfeição da sua meta. Da mesma forma, na vida espiritual. Bom, então, na vida espiritual, primeiro, você precisa pensar, eu quero me tornar uma serva de Sri Matirarika eu estou então a shimateradike só me dê as bênçãos para me tornar a sua palhadasi no início você não sabe o significado de palhadasi isso é verdade assim como o bebê vai para a escola ele nem sabe qual o significado de médico ou de advogado mas os pais eles falam você deve ir para a escola aprender a ler e escrever um dia você vai se tornar um bom médico um bom advogado e você vai conseguir muito dinheiro você vai ter muita riqueza isso é verdade ou não? uma boa esposa uma bela casa tudo muito bom se você for qualificado pessoas qualificadas virão então a pessoa qualificada virá para você da mesma forma se você quiser se tornar uma serva de Srimatriádica palhadasi a pessoa qualificada virá para a escola Então quando Lalita Devi vai me aceitar em seu grupo Agora esse é a sua meta Agora você foi aceito na escola, qual escola? No primário A, B, C, D Mas a sua meta é quando eu me tornarei a serra de maturidade Mas para isso você precisa fazer Baj Nisada Agora sua meta está fixa ou não? Agora você precisa estudar Então Chaitanya Mahaprabhu ele falou qual o Siddha Pranali Então sempre cante os santos nomes Então você vai alcançar a perfeição da sua meta Porque os santos nomes eles darão tudo para você Especialmente nessa era de Kali Porque o Senhor investiu toda a sua potência nos seus santos nomes Aqui nada além de Nama Sankirtana Então três vezes Harinam, Harinam, Harinam Nasteva, Nasteva, Nasteva Não é possível, não é possível, não é possível Isso significa que Por fazer karma você não pode alcançar o Senhor Por Jnana também você não pode alcançar o Senhor Terceiro Então por Jnana também você não pode alcançar o Senhor Então isso é Harinam, Harinam, Harinam Nama Sankirtana Então em Kali Yuga Nama Sankirtana Esse é o Siddha Pranali Mas como cantar os santos nomes Então Mahaprabhu ele explica Trinadapishonit Taririva sahisnuna Amaninam, manadinam Se você quer cantar os santos nomes Você precisa Adquirir quatro qualidades Treinada apressionante Então seja mais humilde que uma folha de grama Taririva sahisnuna Taririva sahisnuna Taririva sahisnuna Taririva sahisnuna Taririva sahisnuna Seja tolerante como uma árvore E Amanin Amanadena Nunca anseie por sua fama e reputação E quarto, dê respeito aos outros Isso é bem simples Então Bhaknyatakuri Nessa canção em Bengali Em sânscrito Chitana Mahaprabhu Ele recitou esse verso Então Bhaknyatakuri Ele falou o mesmo verso em Bengali Dainha Dainha significa sempre muito humilde Dainha Seja misericordioso com todas as entidades Abandone sua fama e reputação Abandone sua fama e reputação Dê respeito aos outros Se ele é qualificado ou não Não importa Dê respeito a você é um cantor muito bom Você fala muito bem Você é muito erudito Você deve glorificar Você sempre deve dar respeito aos outros Esse é o ensinamento de Chaitanya Mahaprabhu Esse é o Siddha Pranayla O Mahaprabhu Ele demonstrou isso De maneira simples Ele demonstrou o Siddha Pranayla Na sua vida você deve se lembrar de duas coisas Tempo e paciência Tempo e paciência Uma vez um Sado Ele sempre usava essas duas palavras Ele sempre falava assim O que você quer O que você quiser Eu vou te dar Então o que você quiser Eu irei te dar As pessoas riam E caçoavam ele Ele é uma pessoa completamente É miserável No sentido financeiro Completamente pobre Mas Ele fica falando O que você quiser Eu vou te dar Então um dia Uma pessoa veio para ele Eu quero me tornar uma pessoa muito rica Eu quero muito dinheiro Então o que você quer Muito dinheiro Então eu te darei Todo mundo riu E ficou brincando Falou esse Sado Ele não tem Não tem dinheiro nenhum Não tem um tostão E está falando Que vai dar Vai dar dinheiro Então ele falou O Sado falou Feche as duas mãos Bem forte Eu vou te dar O Sado só falou Feche sua mão Bem forte Então fechou A mão assim bem forte Eu te dei E o Sado falou Eu te dei Só abrir a sua mão E você verá Eu te dei E não tinha nada Não, eu te dei Não, eu te dei O que é isso? E uma mão você tem tempo Na outra você tem paciência Você entendeu? Então o tempo ele é muito poderoso O tempo ele é muito poderoso Não desperdice o seu tempo Essa é a filosofia Não desperdice o seu tempo Então em uma mão você tem tempo Na outra mão Paciência Então qual é o ensinamento? Não desperdice o seu tempo Seus esforços Então você se esforçam E você pode alcançar A sua A sua meta Você entendeu? Então o tempo ele é muito poderoso Cada segundo Cada momento está indo Então não desperdice o seu tempo Você deve fazer Pagina Sado E você pode Praticar Você mesmo E você obterá Mas se você não alcançar A sua meta Tenha paciência Então isso é Tempo e paciência Então o Sado Ele está oferecendo qualquer coisa Que você quiser Então o Sado fala Para a pessoa fechar Fechar a mão E ele abrir E ele falou Eu já te dei o dinheiro Mas quando ele abre a mão Não tem nada na sua mão Mas ele falou Não, eu te dei Porque em uma mão Você tem tempo E na outra você tem paciência Porque você pode alcançar Tudo com tempo e paciência Quando a hora chegar Você receberá Mas você precisa Você deve praticar Tudo você vai obter Quando a hora chegar Então você plantou Uma árvore Aquela árvore Vai dar frutos ou não Então você plantou Aqui não tem Não tem pé de manga Então você plantou Uma macieira Então o fruto Vem ou não Então quando a hora chegar A árvore dará o fruto Mas você deve ter Paciência Você plantou a árvore hoje E você fala A árvore me deu fruto Me deu fruto Me deu fruto A árvore não vai te dar Então tempo e paciência É muito importante Então você deve Cantar os santos nomes Você não deve Desperdiçar o seu tempo Você tem que cantar os santos nomes E não perder tempo E quando a hora chegar O Senhor vai dar a misericórdia E você vai alcançar A sua meta Você deve cantar os santos nomes Se você não cantar os santos nomes E vai lá Quando a minha hora chegar Eu vou receber Não é isso Por isso que a gente fala Cante os santos nomes E seja feliz Não é primeiro Seja feliz Primeiro é Cante os santos nomes Primeiro você tem que cantar Para ser feliz Não é seja feliz Cante os santos nomes Então primeiro tem que cantar Então a felicidade vem Existem muitos ensinamentos No nosso chastro Tente entender isso Voltando para o nosso assunto Que é o Siddha Pranali O Mahaprabhu Ele deu O Siddha Pranali Que é Trinada Pissunichena Mas como cantar os santos nomes Mas como cantar os santos nomes Então ele explicou Trinada Pissunichena Então é só o Siddha Pranali Então o Nam Prabhu Irá se manifestar No seu coração E automaticamente a realização virá Se você é uma mandiri ou não Então essa realização virá Isso é Autorealização Então esse é o processo Porque Bhaktiwuna Thakura Ele explica Quando a Diva Se manifestou Da potência marginal Do Senhor Tatastashakti Naquele momento Dentro da Diva E está o potencial Se você está em Daserasa Sakyerasa Batsareras Ou Madurerasa Já está presente Unite Siddha Krishnapreima Então você já tem Simplesmente com Associação de Sado Guru Isso irá se manifestar Sem se associar com o Sado Guru Isso nunca irá se manifestar Mesmo se essa potência Estiver presente em você Então está sendo dito isso Mas se você não tem Aquele potencial Você não pode obter Então Naradrish Ele deu associação Para Para Lado Maharaj E ele também Deu associação Para Druva Maharaj Deu associação Para os Pandavas Também Deu associação Para as Gopis Mas de acordo Com O potencial Então se manifestou No coração Então Para Lado Maharaj Nunca se tornar Uma Gopi Uma Mandiri Mas Naradrish Deu o mantra Para ele ou não? Então Naradrish Ele deu o mantra Para Lado Maharaj Mas para Lado Maharaj Ele não se tornou Uma Gopi Porque o potencial Dele é de Vaikuntha Você entendeu? Então você Tem Por isso está dito Claramente De ter sido De Krishna Prima Então Naradrish Ouvindo Harikata E a potência Que você tem No seu coração Irá se manifestar Isso é simples Mas muitas pessoas Elas desencaminham As outras E chegam a conclusões Imaginárias Eles falam Se você se associar Com o Sado Em Madurerasa Então Madurerasa Se manifestará Para você Isso é Imaginação Isso é imaginação Isso não é a conclusão Perfeita Então Chaitanya Mahaprabhu Ele deu associação Para Murari Gupta E Murari Gupta Ele não Não vai se tornar Uma Manjari Grupo Sanatran Grupo Sanatran Então Grupo Sanatran Se associaram Com o irmão deles Anupam Sanatran Goswami Ele disse Anupam Diva Goswami Então o pai De Diva Goswami E Sanatran Goswami Falou Adora Irada e Krishna Mas ele não conseguia Eu já entreguei a minha vida Para o senhor Ramachandran Então a potência você já tem Pela associação Naquela potência Ela só vai se despertar Não se associe com Os Babagis A conclusão é essa Muitas pessoas pensam Ah eu vou Para a linha Dos Babagis E aí os Babagis vão me dar Manjari Swarup Então vão me dar Revelar a forma De manjari E eu vou me tornar Uma manjari Isso não é verdade A potência Que você tem Então Essa potência Irá se manifestar Ninguém pode Mudar isso Até mesmo Udav Ele foi Até Brad Ele viu A loucura transcendental De Shmateryadika Diva Udmadasa E ele orou Como obter Uma partícula Desse humor De Shmateryadika Mas Não foi Não é possível Ele recitou Muitos versos Então Udav Ele recitou Muitos versos Mas não Não é possível Porque o potencial De Udav É De Matura E de Dwarca Então como ele vai Ser um devoto De Brad Então tente entender Essa filosofia Diva Goswami Ele deu um exemplo Muito Ele deu um exemplo Muito bom Se você Plantar Cinco tipos De sementes Nas margens Do Ganges Então Semente de Manga Semente de Carela Semente de Nin Semente de Nin E dar a água A mesma água A água do Ganges É o mesmo solo É o mesmo solo A mesma água E a mesma pessoa Que plantou E a mesma pessoa Que plantou O mesmo sol Tudo é o mesmo Depois de alguns dias Depois de alguns dias Então irá Germinar Depois a planta Vem Depois de alguns meses Ou anos O fruto virá Você plantou A semente de Manga Então daquela semente Virá Dará frutos De Manga Você plantou Carela Não vai Não vai ter Não vai dar Manga Do pé de Carela Porque a semente Que você plantou É aquele mesmo fruto Que ele dará Então esse é o processo Diva Goswami Ele deu esse exemplo Outro exemplo Que Diva Goswami Deu é Então a água De Satik Nakshatra Então a água Dessa constelação Satik Swati Então Quando essa água Dessa constelação Cai Na ostra Então pérolas virão Essa mesma água Cai na cabeça do elefante Então Gajamukta Então a mesma água Mas ela cai em diferentes locais Então se essa água cai No capítulo de uma serpente Outra joia Se manifesta Então o Shastra Ele dá Diferentes exemplos Então de acordo com o seu Adhar Então você Vai receber Adhar Significa Então você tem tudo Então você tem tudo Então no Javadharma O sétimo Goswami Bakrino Thakura Que é Kamal Manjiri Ele explica claramente Kamal Manjiri Ele é muito querido E próximo a Dishirmaterad Então Bakrino Thakura Ele explicou claramente Tudo isso Quando a Diva Se manifestou De Tathasita Shakti O potencial Já está presente Na Diva E se associando Com o Sado Aquela potência Irá se manifestar Por isso o Sado Sanga Então por isso A gente falou Mesmo Naradrish Ele deu mantra Para Lada Maharaj Drova Maharaj Deu associação Para os Pandavas Mas de acordo Com a potência Isso está vindo Eles pensaram Nós queremos nos tornar A serva de Srimaterad Então Eles fizeram Austeridades As margens do Radakunda Na forma de árvores Mas não é possível Para eles Então esse é o processo Você tem Então aquilo que você tem Você vai obter Você só precisa Se associar com o Sado E ouvir Harikata E quando A hora chegar Você irá obter Então por isso Uma mão está Tempo E na outra Está paciência Então agora você deve Então agora você deve praticar Fazer Bajini Sadha Sado Sanga Então um Guru Dois discípulos O Guru Ele deu o mesmo O mesmo mantra Está no Jaiva Dharma Então Brajanath E Vijaykumar Ambos cantaram Gopala Mantra Gaitri Mantra Eles receberam tudo Do Guru Brajanath Ele Manifestou Sakyabha Humor de Amizade E Vijaykumar Tem o humor de Madhurya Humor conjugal Então humor de Saky O mesmo mantra O mesmo Guru Mas Você vai obter Tudo de acordo Com A sua potência Sem confusão Não precisa ter dúvida Nenhuma É muito simples Faça Bajni Sadha Simples Então Eu já falei várias vezes Murari Gupta Ele falou Para Murari Gupta Ele falou Kant Adore Krishna Mas Murari Gupta Não conseguiu Também a história De Murari Gupta A história de Anupam No sul da Índia O pai de Gopal Bhata Então antes eles adoravam A Shri Krishna Benkal Bhata Triven Ben Kabata A Bhopada Prapodha Nanda Então Antes eles adoravam A Shri Shri Krishna Padai Lakshmi Dharanya E quando Chaitanya Mahaprabhu Ele foi até eles E os instruiu Adorar a Rada Krishna Então eles Começaram a adorar A Rada Krishna Qual é a conclusão Então algumas pessoas não sabem Quem é a deidade adorável Delas Mas pela associação com o Sado Então Você vai realizar Quem é a sua deidade adorável Quando o Mahaprabhu Ele viajou pelo sul da Índia Um Brahman estava cantando Os nomes de Ram Ele pensava que ele era O devoto do Senhor Ram Sempre cantando Ram, Sitaram, Sitaram Quando o Senhor Chitana Mahaprabhu Veio Naquele momento Ele se esqueceu Como cantar o nome de Ram E só vinha o nome de Krishna Em sua boca E ele perguntou Desde Do meu nascimento Eu canto os nomes de Ram Mas Ao vê-lo Os nomes de Krishna Se manifestaram na minha boca Então o Mahaprabhu Ele disse Na verdade a sua Istadeva Não é Ram A sua Istadeva É Krishna Então No Chaitanya Chaitamita Tem muitas evidências Você deve ler o Chaitanya Chaitamita Então Um devoto Ele cantava Os nomes de Ram Ele estava sempre absurdo Nos humores de Ram Sita E ele falou Para Chaitanya Mahaprabhu Amanhã Amanhã Venha na minha casa E tome Mahaprabhu Então No dia seguinte Chaitanya Mahaprabhu Foi até A casa dele E ele não cozinhou nada Então Mahaprabhu Perguntou Você não cozinhou nada Por que? E então ele disse O Lakshmana ele saiu para Ele foi coletar Espinafre e alguns vegetais Quando ele voltar Eu irei cozinhar Significa que ele está Absurdo No serviço de Ram Sita Significa que ele serve Ram Chandra Sob a guia de Sita Devi Então esse é o humor dele Então Chaitanya Mahaprabhu Ele o abençoou Na verdade O seu humor É Ram Sita Essa é a sua Istadeva Então o guru Ele dá o mantra Quando você cantar Esse mantra Então Mantra Odishtatri Devata Ele se manifestará Então Mantra Sarnagati Atmanivada Então esses são os cinco processos Então tudo virá passo a passo Mantra Tratintam Então você deve Se lembrar do significado do mantra Guru Mantra Gaitri Mantra Gopala Mantra Então quando você cantar Você se lembra do significado do mantra Se você não sabe o significado do mantra Se você não sabe o significado do mantra Não se preocupe Simplesmente cante E quando a hora chegar O mantra se manifestará para você Porque o mantra Ele é Significa poder místico Então Man significa mente Tra significa proteção Então existem muitos significados Man significa mente Tra significa proteger Então se você cantar esse mantra A sua mente Ela vai ficar protegida Protegida A mente não fica indo aqui e ali Se você cantar apropriadamente A mente nunca vai ficar perturbada Você sempre fica falando A mente está perturbada Se eu perguntar como você está Você vai falar Eu estou bem Mas a minha mente não está muito boa Tem problemas com a mente? Todos estão falando Ah, eu tenho problemas com a minha mente Então cante o mantra Se você cantar o mantra Então sua mente nunca ficará perturbada Se você não cantar o mantra apropriadamente Então a sua mente vai ficar perturbada Indo aqui e ali O que fazer O que não fazer Como fazer Como fazer Então o buddha vikapa Estágio de indecisão Então o que fazer Como fazer Cante uma mantra Hare Krishna Então um dia A mente vai ficar fixa E ela não vai para nenhum local Esse é o processo Porque esse mantra está sendo dado E outra coisa é Abandone a má associação Asatsanga Tiago Cante uma mantra E simultaneamente Abandone A má associação Então você está tomando remédio Guidelines Então você está tomando remédio Mas você não está seguindo as instruções Então o médico ele te deu Prescreveu um xarope Mas ele também escreveu Você não deve Comer iogurte Beber leite Mas você Você gosta muito De comer iogurte Beber leite Então o remédio O remédio não vai Fazer efeito Ele vai ter um efeito Contrário na verdade Você vai ficar Mais doente Então está tomando remédio Mas não está seguindo As instruções do médico Então cante os santos nomes E simultaneamente Abandone A má associação Então abandone Nama Parada Então primeiro Três Nama Paradas Você deve Se atentar Então as três primeiras Nama Paradas Satana Ninda Nunca critique Um sado Nunca pense que O nome de Shiva e de Krishna São Iguais Krishna é a suprema Personalidade de Deus Então ele é Soyambagavamo Quem é Soyambagavamo? Krishna É Krishna Não é Shiva 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 É o servo Do senhor Krishna Muito simples Então a terceira Nama Parada É muito Muito perigosa Guruavagya Desonrar O Guru Então você recebeu Dishamantra Do Guru Mas você O desonrou Você pode cantar Os santos nomes Por milhões de vidas Mas o fruto Nunca virá Porque você Cometeu o Guruavagya Você desonrou O Guru Então tome muito cuidado Então entenda Com muito cuidado Nunca desonreu O Guru Isso é muito importante O Guru Avagya E é por isso que Krishna Ele enfatizou A Udhava Acharyaman Vidjaniyat Então nunca desonreu O Guru Então Krishna Ele diz Pratamantugurumpujam Então primeiro Sirva O seu Guru E depois Você Preste reverência Para mim Então Embora Krishna Ele é Bhagavan Ele está dizendo isso O Guru O Guru Avagya Então aqueles Que desonram O Guru Eles tem que ir Milhões e milhões De vidas Para Narka Então Tem que ir Milhares de vidas Para o inferno Então Guru Roste Haro Roste Guru Então se você Se Hari Ele ficar Bravo com você Guru pode te salvar Mas se o Guru Ficar Bravo Ou insatisfeito Com você Ninguém pode Te salvar Nem mesmo Krishna Então Tenha muito cuidado E aqueles Que te Incentivam Aqueles Que te Incentivam Falando Ah esse Guru Ele não é fidedigno Eles são Um Kalichela Então Kalichela Eles são Agentes de Kali Então Kalichela Está sempre Correndo Atrás de você Você não sabe Então sempre Ele sente Te inspirando A cometer Ofensa A Guru Porque Essa é A natureza De Kali Kalichela Então Abandone Essa associação Sempre Sempre Dê Respeito A Guru Pada Padma Isso é muito Importante Então Neshi Shloka Saksha Dari Tena Samastra Shastri Kintu Prabhu Yapriya Ivaratasya Vandengurusi Charanara Vinda Bhagavad Prasada Yasha Prasada Nagatikuto Pri Nayanstupamstasya Yastrisandhya Vandengurusi Charanara Vinda Então isso é muito importante Então se você receber a misericórdia de Guru Então você pode receber a misericórdia de Krishna Então nunca desonre Guru Mesmo se o Guru for um Madhema Dikari Ainda assim você não deve desonrar esse Guru Você não deve abandonar esse Guru Você só pode abandonar um Guru Por três motivos Se o Guru ele é o Mayafadi Se você ver seu Guru falando Aham Brahmasmi Que ele é Brahma Então você deve abandonar esse Guru Mayavadi E se o Guru ele critica os Vaishnavas Vaishnava Paradi Então também deve abandonar esse Guru E terceiro Se o Guru Fall down Fall down Fall down Fall down Se o Guru ele Assessuaio Illicit Assessuaio Então se o Guru ele cai Então somente por três motivos você deve Abandonar o Guru Então Raghunath Das Goswami Ele recebeu Dekshadi Jagunandana Acharya Jadunandana Acharya Mas ele sempre se associou com Chitana Mahaprabhu E então com Sarupa Damodara Raira Mananda Então Sanatana Goswami Padre E Rupa Goswami Padre E por fim ele sempre se associou com Rupa Goswami Padre Ele foi até Vrindava E Vrindava em qual local? No Radha Kunda E ele pensou Eu vou abandonar esse corpo Porque Chitana Mahaprabhu Não está mais aqui Sarupa Damodara Não está aqui Dia e noite ele chorava Então Rupa e Sanatana O protegeram Assim como o irmão mais novo Então Rupa e Sanatana Rupa e Sanatana Ele sempre ficava com Rupa e Sanatana Especialmente nas margens do Radha Kunda Chorando e chorando E se lembrando de Shri Matirada Eu já falei esse cara várias vezes Chorando e chorando Então Rupa Goswami Padre Deu para ele um Ganta Lalit Madhav Lalit Madhav Quando Rupa Goswami Padre Quando Rupa Goswami Padre Ele leu Esse Ganta Ele chorava Porque muito Vipralamba Humor de separação Então ele escreveu Dois livros muito importantes Vidagta Madhava E Lalit Madhava Então Lalit Madhava É o humor de separação Se você lê O Lalit Madhava Você não consegue Controlar suas lágrimas É um Ganta muito elevado Então Sanatana Goswami Padre Ele falou E Rupa Que Ganta que você deu para ele Então eu dei o meu Ganta Lalit Madhava Aí ele falou assim Não Você pega de volta Esse Ganta E Rupa falou E Rupa Goswami Padre Me dê Esse Ganta E aí ele deu Outro Ganta para ele Dankele Komuli Você deve ler Esse Ganta Porque tem ali Lila de Rada e Krishna Dankele Komuli Então o Ragunadas Goswami Quando ele Lila de Rupa Quando ele lia Esse Ganta Às vezes ele ria Porque Dankele Komuli É muito Muito belo Porque são As lila de encontro De brincadeiras De Rada e Krishna Dankele Komuli E Rupa Goswami Ele escreveu Um Ganta Que é Dankele Tintamuni Por que eu estou dizendo isso? Raghunadas Goswami Ele tomou Diksha de Jadonanda Na Acharya Mas ele recebeu Siksha Jititra Mahaprabhu Sarupa Damadara Arayra Mananda Rupa Sanatra Rupa Goswami Mas ele não Abandonou O seu Diksha Guru Mas ele recebeu Siksha De Vaishnavas Muito elevados Esse é o processo Então Guru Deus Se você tem um Diksha Guru E alguém que está avançado No seu Bajan Ele percebe que o Guru Tem um outro humor Do que o que você tem Então eu tenho que receber Então ele vai Você precisa ter A permissão do seu Guru Porque ele O Guru ele sabe Quem é avançado ou não Como que você vai saber isso? Então esse é o processo Então Jadonanda Na Acharya Mesmo falou E o próprio Jadonanda Na Acharya Ele fez os arranjos Para que Jadonanda Das Consume Fosse para Jadonanda Puri Ele fez isso Você pode ler Jadonanda Na Acharya Esse é o processo Então em Kalilga Muitas pessoas estão falando Eu sou mais elevado Do que o seu Guru Como que você vai saber isso? Uma pessoa que fala Palavras muito doces Não significa que ela tem Realização Você entendeu? Esse não é o significado Então Então aquele que fala Palavras muito doces Encatando O coração das pessoas Isso não Não significa que Ele é um devoto avançado Então esse não é o processo O processo é Quão avançado ele é Embarginas Saddam Esse é o processo Geralmente As pessoas ignorantes Elas pensam Ah, ele fala muito bem Usa belas palavras Palavras doces Encantadoras Então ele é Muito qualificado E tem realização Aí depois você vai ver Que ele cai Cai, o deitou, rolou Eu não estou Não estou criticando Você pode ver o exemplo Como alguém que tem realização Pode cair Cair, levantar, rolar Você entendeu? Então pense que Alguém que usa Que fala muito bonito Com palavras Eloquentes E encanta As pessoas Do Ramayana Então assim como Na série de TV do Ramayana O ator O ator era muito Muito bom Ele interpretou o Ramayana E as pessoas Ficaram completamente Encantadas Porque ele falava muito bem As lágrimas Você não consegue Controlar as lágrimas Se você assistir Então as pessoas Então as pessoas Na Índia Faziam Colocaram a foto dele Com adoração Porque ele interpretava Mas depois Terminava de fazer De interpretar Beber álcool Comer Então esse que é o ponto Falar bonito Não significa Realização Não pense que Quem fala Muito bonito Encanta as pessoas Tem muitos seguidores Então ele é um Levoto avançado Ele é um Mahabhagavato Como você sabe Que ele é um Mahabhagavato Então o Rupa Goswami Ele escreveu Esse verso No Então faça Báginiçada Cante os santos nomes E quando a hora chegar Você vai realizar Porque nessa Kaliúga Muitas pessoas Elas vão Te desencaminhar Então você Você sobe Cinco degraus E eles vão te puxar Dez degraus Para trás Para trás E eles vão Verem que você Não progressa A mais No Kaliúga Porque essa É a natureza De Kali Kaliúga Então por isso Cante os santos nomes Faça Báginiçada Então esse é o processo Você entendeu? Senão você vai ter que esperar Por mais 8 milhões e 400 mil espécies de vida Esse é o processo Você tem que fazer Báginiçada Cantar os santos nomes E tenha sua mente fixa Pega uma chave de fenda E conserta Aperta o parafuso Faça a Báginiçada Cante os santos nomes Leia O Granta Adentre o Tata Sidanta Então O Mahaprabhu Deu esse Sidha Pranali Perfeito O Mahaprabhu Deu esse Sidha Pranali Perfeito O Grupo Goswami Deu um Sidha Pranali Perfeito Primeiro Ado Shraddha Sadhu Sangha Bajanakriya Nathanevriti Hiruti Sakti Bhaviprem E Vishwanath Chakravati Também explica Ado Guru Parashaya Ado Guru Mukha Shravanam Dekshashiksham Primeiro Ado Sadhu Sangha Shraddha Depois Sadhu Sangha Bajanakriya E assim por diante Então esse é o processo E Bhakti no Takura São a mesma coisa Explicada de diferentes formas Então mais Cada vez mais refinado As explicações No Bhakti no Takura Ele explica Então você pode ler No meu livro Joias do Coração Explicando a mesma coisa A mesma coisa Explicada de diferentes formas A explicação de Bhakti no Takura 11 humores e 5 estágios Então 11 humores e 5 estágios Você tem tudo Não, você tem um nome muito doce Você tem uma bela forma Tudo você tem Você tem Seva Tudo, tudo está presente Também explica os 5 estágios Panjshadash Shravandash Shravandash Smarandash Smarandash Apandash Bajandash E Premsampantidash Só escuta Só escuta Essas palavras Isso já é o suficiente Para você Uma vez um devado Perguntou para Gurudeva Gurudeva Como eu irei Fazer Bhajan Sadhana Assim como Rupa E Sanatra Gurudeva disse Você é muito sortudo De ter ouvido O nome deles Você é muito sortudo Isso significa que Só por ouvir Sobre a vida De Rupa E Sanatra Como eles fizeram Bhajan Sadhana Nessa vida Somente escute Muitas pessoas Elas não sabem Sobre como Rupa e Sanatra Eles fizeram Bhajan Sadhana Em Vrindavana Agora você está Ouvindo ou não? Então como Rupa e Sanatra Eles fizeram Bhajan Sadhana Em Vrindavana Nós não podemos Fazer Bhajan Sadhana Assim como Rupa e Sanatra É possível? Se você for Até Vrindavana Primeiro você Faz a reserva Do seu quarto Então antes De ir de Vrindavana Você faz sua reserva De qual tipo de quarto? De suíte Air condicionado E não só Então não Você precisa De um quarto Com ar condicionado Isso é verdade Porque você não consegue Tolerar Você não consegue Tolerar Porque é muito Quente Agora está Muito quente 45 graus Aqui Warm Está 15 graus Para você Está ok Mais em Vrindavana Agora Está 45 Às vezes 50 Você fica Igual a Pakura Pakura Frito Muito difícil Tolerar Antes de ir Para Vrindavana Você precisa Reservar O seu Seu quarto Com ar condicionado E com banheiro Incluso Porque o seu corpo Ele não aguenta isso Mas Vrupisanatra Eles faziam Bajanisadra Cada dia Embaixo de uma árvore A gente consegue Fazer isso? Cheitano Cheitampita Ele explica Gurudeva Ele disse isso Você só escuta Como eles fizeram Bajanisadra Durante Por uma vida Você escuta Então cada noite Eles passavam Embaixo de uma árvore E faziam Bajanisadra E no dia seguinte Iam para outra árvore E outra E outra E outra Não tinha cama Nem nada Eles só levavam A sua japa mala E mais nada Nem gamcha Somente uma roupa Indo de um local Para outro Dia e noite Cantando Santos nomes Às vezes Eles Pediam algumas esmolas Às vezes Eles não pediam nada Na casa dos Brajabassas Para nós É possível? Para nós Não é possível Para nós Como o Rupi Sanat Eles fizeram isso Todos os dias Eles Cantavam Pelo menos Sessenta e quatro Voltas São sessenta Dandas Uma danda Significa Vinte e quatro Minutos Então Quatro dandas Significa Uma hora E Trinta e Uma hora E trinta e seis Minutos Era o tempo Que eles Descansavam As outras Cinquenta e seis Dandas Eles Ficavam Absurdos Cantando Santos nomes Escrevendo Granta Às vezes Eles pediam Pediam Esmolavam Alguns Um pouco De grão De bico Na casa dos Brajabassas Às vezes Não Esse é possível Para a gente? Talvez seja possível Para você Mas não é para mim Isso é verdade Fazer um Ekhada Nirdjala Já é muito difícil Você faz um dia De De Nirdjala Então No dia seguinte Você está Muito Ávido Você é Anciano Para Comer Muito Então Por isso O Gurudeva Ele disse Nessa Vida Você Só Escute Sobre A Vida De Rupi Sanata Você é muito afortunado Então Esse Assim Eles fazem Pagina Então Nunca Desonre o Guru Essa é a terceira Nama Parada Primeira Nama Parada Satamninda Shiva Então O nome de Shiva É igual Pensar que o nome de Shiva É igual O de Krishna Terceiro Desonrar o Guru Nunca deve desonrar o Guru Então Se o Guru Ficar Insatisfeito Com você Ninguém Pode te ajudar Então Esse é o Siddha Pranali Como Desenvolver Bakiduna Thakura Ele explica Os 11 humores E 5 estágios Escute Harikata Simples Especialmente Nessa Kali Yuga Chaitana Mahaprabhu Ele sabe Que as entidades Vidas Não Podem fazer Bajin Sada Só escute Harikata O que fazer Então Venha para o Harikata Escute Harikata Então O Harikata É um Sakata Krishna Então Harikata Muito poderoso Significa que Krishna Ele está entrando Nos seus ouvidos E Está limpando O seu coração Você não pode Limpar O seu coração Mas O próprio Krishna Ele está limpando Não precisa nem mesmo Escutar Só senta Na frente do Sada Então Sanatana Goswami Padre Ele Fala sobre as glórias De Sadhu Sanga Sadhu Sanga Mahima Então as glórias De Sadhu Sanga Às vezes você não pode Mesmo se você não conseguir Entender Você não precisa entender Só Se sente Porque quando o Sada Ele fala Isso é Shabda Brahmana É A vibração transcendental Transcendental Vibração Transcendental Vai entrar pelo seu ouvido E vai para o seu coração Eu não consigo entender A língua O idioma Que ele está falando Nem o que ele está falando Não importa Só se sente Diante dele Sente-se diante Do Sada Brihad Bhagavatam Fala sobre Sadhu Sanga Mahima Um capítulo Só glorifica Sobre as glórias De Sadhu Sanga Então Sanatana Goswami Padre Explica isso No Brihad Bhagavatam Então Gopukumar Ele contou A sua história De vida Para o seu discípulo Mathur Brahmana Janasarma Ele disse Quando eu recebi Diksha Guru Do meu Guru Ele desmaiou No Guru Ele não me disse Qual era o significado Desse mantra Nem mesmo Como cantar Esse mantra Você leu esse mantra Ou não Então você deve ler Esse é o primeiro mantra De Sanatana Goswami Padre Todos os Goswami Eles escreveram Os grantas Baseados no Brihad Bhagavatam Muitas vezes Ele Muitas vezes Imatura Ele deu Harikata Sobre o Brihad Bhagavatam Não só uma vez Várias vezes Ele terminava E depois Lia novamente Novamente Então Gopukumar Ele contou A história da sua vida Quando o Guru Ele me deu Mantra Qual mantra O Gopala Mantra Então o meu Guru Deva Ele desmaiou E o meu Guru Deva Ele não explicou Qual era o significado Desse mantra Agora a gente está Falando Mantra Trachinta Mas o meu Guru Deva Ele não me explicou O significado Desse mantra Nem mesmo Como cantar Esse mantra Agora a gente está Falando Mantra Pratrachitam Nias Samudra Prapati Yatma Niveda Mas meu Guru Deva Não explicou nada Ele só falou Cante esse mantra Só falou E ele desmaiou E muita espuma Saia da sua boca Então ele foi Até o Djamuna Pegar a água E quando eu voltei Meu Guru Deva Desapareceu E aí eu estava chorando Onde está meu Guru Deva Guru Nishtar Dia e noite Chorando Chorando Mais uma coisa Eu sempre cantava O mantra Que eu recebi Do meu Guru Deva Maha Mantra E Gopala Mantra Sikrishna Gopala Hare Mukunda Renanda Kishore Nama e Mantra Gopala Mantra Gopala Mantra E Nama Então pouco a pouco A realização Se manifestou no coração Por quê? Por conta do Guru Nishtar Porque eu tinha fé No meu Guru E por isso Tudo se manifestou No meu coração Eu estou sempre dizendo Mantra Significa Significa que ele tem Poder Místico Significa que o poder Místico Está presente nele Então Sida Pranali Então Sida Pranali Passo a Passo Então faça Pagni Sadano Por uma vida Dedique-se a isso Não está cantando 64 voltas Não está cantando 64 voltas E fica trocando de Guru Indo de um Guru para o outro Se você não fizer o seu dever de casa E mudar de escola Qual benefício você vai ter? Então se você não estudar E você fica mudando de escola Você não vai ter benefício Você não faz o dever de casa Nada Aí você não está passando Passando na prova E aí você fala Essa escola não é boa Porque esse professor não é bom Aí você muda de escola Que benefício você vai ter? Nenhum Primeiro você deve estudar Esse é o processo Então estuda Então estudar significa fazer Baj Nisada Então você não está cantando Santos Nomes Não está cantando 64 voltas Blame 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 Aí você culpa o Guru Falar Esse Guru não é Fidedigno Primeiro se pergunte Você está cantando 64 voltas? Você está cantando os mantras adequadamente ou não? Todos os dias você está cantando? Então você não canta 64 voltas Não canta seus Gaitri mantras Você só está criticando Guru Ah, esse Guru não é Fidedigno Se você falar Eu estou cantando 64 voltas 64 voltas Estou fazendo Baj Nisada Estou fazendo tudo Mas não estou tendo realização Então você pode falar Que esse Guru Não é fidedigno Você tem que seguir o processo Primeiro você deve seguir o processo completo Cantar 64 voltas Cantar nos mantras Então você pode questionar Se você não está tendo resultado Se isso é por conta do Guru Ou pelo processo Então você nem está fazendo isso Você está Falando Ah, esse Guru não é fidedigno Vai indo para esse Guru Change em Guru A vida inteira você só fica mudando de Guru Que benefício você vai ter com isso Não é fidedigno Não é fidedigno Hoje em dia você vê Muito often As pessoas estão dizendo Esse Baj Nisada não deveria vir Como o Guru é Madhikari Uttamadhikari O Guru é Guru, certo? E aí eles estão dizendo Oh, vamos ir para um Guru Que está falando na cidade Vamos ir para um Guru Que é Uttamadhikari Então muitas pessoas estão falando Ah, esse As pessoas estão falando Ah, esse Guru é Uttamadhikari Então as pessoas falam Ah, então Vou me associar com ele O Guru deve estar dizendo Isso é só Uma fofoca E é por isso que eu disse Você só deve Abandonar O Guru Por três motivos Se o Guru é Mayavadi Impersonalista Então você abandona o Guru Aparadi Se ele é um Vaishnava Aparadi Ele Critica os Vaishnavas Terceiro Ilicitamente Ilicitamente Então Se ele Se é o Guru Kai Se ele se associa ilicitamente O Guru Deva Ele fala Na O Guru Deva fala Mesmo se você pensar Mesmo se você pensar Que seu Guru Seja um Madhya Madhikari Você não deve Você não deve Então se você não é Uttamadhikari Como que você reconhece Que seu Guru é um Madhya Madhikari Você está querendo dizer Você está querendo dizer Que você é superior Seu Guru Muitos argumentos vêm Mas Bacchumar Thakura No Jair Vahdharma Ele está falando Só existem Três motivos Para Abandonar Um Guru Então se o Guru É um Mayavadi Se ele Critica os Vaisnavas Ou se ele Caiu Então você deve Abandoná-lo Então você deve Se refugiar Num Guru Vaisnava Então se você Quer tomar Siksha é uma coisa Mas você precisa Tomar permissão Do seu Diksha Guru Assim como Narottama Shinivasa E Shamananda O Guru De cada um deles Falou para eles Tomar Siksha De Diva Goswami Não foi O desejo deles Perdão Isso não veio Da mente deles O Guru deles Falaram para eles Então O Lokanadas Goswami Falou para Narottama Das Takura Você deve Tomar Abrigo De Diva Goswami Então ele recebeu Então ele recebeu Siksha de Diva Goswami Então Narottama das Takura Ele recebeu Diksha de Lokanadas Goswami E então ele Lokanadas Goswami Falou para ele Você deve Tomar Siksha De Diva Goswami Porque Lokanadas Goswami Ele estava Completamente Absurdo Em Asta Kaliyalila Não tinha tempo Por isso ele falou Você pode Tomar Siksha De Diva Goswami Naquela época O Rupa Goswami Estava presente Porque eles não tomaram Siksha De Rupa Goswami Porque na verdade Eles estavam Então eles estavam Eles estavam Completamente Absurdo Em Asta Kaliyalila Eles não tinham Tempo Então às vezes Eles estavam Ensinamentos Mas às vezes Eles pensavam Estou só Perdendo meu tempo Às vezes Eles escreviam Os grantas Dele Essa era a humildade Dele Eles tinham Tempo para isso Então existem Dois tipos de Bajanandi Ou Goswami Então é Bajanandi E outro é Goswami A maioria Dos Goswami Eles são Bajanandi Estão Absurtos No seu Bajan Alguns também São Goswami Praticando E ensinando Tendo alguns Discípulos Alguns Pensam Eu não Preciso Pregar Vou fazer O meu Bajan Vou escrever Meus Grantas Por que você Não consegue Entender São diferentes Humores Então meu Gurudev Ele Viajou Viajou pelo mundo Inteiro Pregou Escreveu Muitos Grandes Mas Trevich Ele Não Viajou Ele Não Não Teve Nenhum Discípulo Mas você não pode dizer que ele não é qualificado Ambos são Utama Mahabhavata Se você pensar Se você pensar que Trevich Kram Goswami Maharaj Ele não é Utama Mahabhavata Isso é uma grande ofensa Isso é uma escolha Você entendeu? Então vamos negociar Maharaj Muitos Devotos ocidentais falaram Venha Venha para o ocidente Pregar E ele falou Não Não Ele não veio para o ocidente Então o que aconteceu? Bhakti Vigena Bharti Goswami Maharaj Ele não veio para o ocidente Mas ele pregou Muitos ocidentais receberam o diksha dele Cada um tem a sua escolha Por que você não pode me perguntar? Você tem que perguntar para eles Você entendeu? Então essa pergunta deve ser rejeitada Não tem porquê Por que o Bhakti Maharaj Ele não veio para o ocidente? Por que o Bhakti Maharaj veio? Então isso não é uma pergunta Isso não deve ser feito Isso é pela escolha deles Pela saúde deles Isso não é nosso assunto Então por isso Por essas coisas externas Você fala Ah, esse é um Mahabhavata Esse aqui Não é assim Tente entender Não fique especulando Não fique especulando Faça a página ensaada Cante santos nomes E abandone a má associação Isso é muito importante Abandone Kalichela Então os agentes de Kalilga Então aqueles que criticam Guri Vashinava Aqueles que o desencaminham Você deve abandoná-los Então esse é o ponto A cerimônia de grãos Do bebê Isso é um Mahabhavata